Música 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 Quando eu soltar a minha voz Por favor, me perda É apenas o meu jeito de ver O que eu amar Música 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 E agora vamos ouvir o pai e o filho, Luiz Gonzaga e Luiz Gonzaga Júnior. Toma, parede! E agora vamos ouvir o pai e o filho, Luiz Gonzaga e Luiz Gonzaga. Poeira de carmão, longe de casa, muitos roteiros mais uma tração. Ale, 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 ale e alegria no coração. Aê, 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 aê Aê, aê, aê Na minha vida eu vá por este país Pra ver se um dia me canto feliz Guardando a recordação E as peras onde passei Andando pelo seu forte Do caminho final e cheio Toda a história do poder A indivíduo Nosso caminho atrasou A indivíduo Eu, 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 eu A saudade do meu coração Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê A minha vida eu vá por este país Pra ver se um dia me canto feliz Guardando a recordação Guardando a recordação Das peras onde passei Andando pelos setões Dos amigos que lá deixei Tu vai só Correira e carvão Longe de casa Sigo o roteiro Mais uma tração Aê, 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 aê A minha vida no coração Aê, 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 aê Aê, 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 aê Aê, 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 aê Olha o trem Regulento? Ei! Olha o trem chegando à estação Porque a ele vem cheio de sacrinha Você tá cheio? Tá tudo muito bem Tá o povão chegando Tá chegando aqui junto com o sacrinha Não esqueça do povão, meu filho Esqueço nada tanto que eu tô aqui Tranquilo a ver Tá lembrado o vovô Januário? Tá animando isso aqui também Não esqueça que tudo começou com ele Então como é que é a história? É de pai pra fri De pai pra fri da 1912 Ele merece 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 Você é o velho macho da mulher Vai morrer brincando de arma na mão igual Arthur Bernardes Muito obrigado Consegui Obrigado Obrigado Muito obrigado Obrigado a você